Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal pra mais um vídeo, mais um tema. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês, gravando os temas que vocês trazem pra mim lá no meu WhatsApp ou na descrição dos vídeos. E a curiosidade é, nunca tinha feito isso, tá? Eu achei interessante trazer, né? Como eu sempre falo, eu quero trazer, matar a curiosidade de vocês. Gente, pedindo pra mim ver o seguinte, será que existe alguma energia negativa que separou o Jan da Demet, os Deming, e que automaticamente uniu a Demet ao Opus Rancourt? Liz, o que é energia negativa? Gente, não sei, pensamento forte, macumba, magia, bate o tambor, derruba o tambor, sai lá, pacto, vai saber, né? Existe tanta gente doida nesse mundo, a gente nunca pode dizer que não. Então, esse é o tema do nosso vídeo. Interessante, né? Eu nunca fiz isso, é por isso que eu achei interessante quando a pessoa me manda fazer assim, opa, era esse aí, tá de bom tamanho. Vamos lá, vamos ver se houve primeiro, vamos ver se houve alguma energia negativa espiritual, né? Uma coisa de energia que separou o Jan Yaman da Demet e o Deming lá no passado, uns dois anos atrás, três anos atrás, assim, houve alguma energia negativa, tá? Vamos ver o que que eu tava cidando nos trás, sei que eu tava cidando, tá? Uhum, tá. Vamos lá. Vamos dividir e pegar o meio. Vamos lá. O homem, a fuice, a árvore, as armadilhas, os rios, o urso, gente do céu, as flores e a magia. Com certeza, tá, gente? Partiu de um homem. Vocês viram aqui que eu embaralhei aqui, tá? Dá pra vocês verem. Meus vídeos não têm edições. Quem quiser pesquisar, só quem sabe o que é edição, vai saber que eu não faço edição dos meus vídeos, tá? Peraí, gente. Deixa eu tá escuro, né? Deixa eu dar isto. Ficou muito claro? Ai, meu pai, eu nunca sei quando o que... Assim, não foi melhor, né? Então, partiu de um homem, tá? Um homem que preparou uma armadilha pra cortar essa raiz entre Demetrius Ney e Auguste Hancock. A fuice com a árvore. A árvore é uma coisa que se enraiza, né? É um sentimento que se enraiza, é uma relação que se enraiza, que tem raiz, que é forte, né? Que é bonita, que é frondosa. Então, esta pessoa colocou uma urucubaca, olha, armou uma... Essa carta até fala aí armadilhas, ó. Armadilhas, uma pessoa que por trás da moita, sem ninguém perceber esse homem aí, deu, né, de alguma puta de uma energia negativa aí pra dispersar, afastar ou acabar de derrubar a relação de Demetrius Ney e Côndia. Aqui me fala de um homem que é frio, sabe? Que aparenta ser bom, ser tranquilo, mas na verdade ele é um urso falso. A carta do urso fala da falsidade. Olha o olho, ó. O olho invejoso, seca a pimenteira, tá? E sim, a magia aqui, ó. A carta da magia. Não sei se tá dando pra vocês lerem aqui, ó. Magia. Então, houve sim. Aí, feimatuma, magia, feitiço. Ai, gente, não sei. Magia pode ser até pensamento negativo, tá? Tem gente que tem um pensamento tão forte, tão ruim, que é pior, muito pior do que certas magias, tá bom? Então, sim, existe uma energia negativa que ajudou na separação, que cortou aqui essas raízes entre Demetrius e Dianyaman. Ai, que forte, né? Nossa, gente, ainda bem que vocês viram aqui que eu embaralhei e vamos lá. A segunda pergunta do vídeo é o quê? Tá. Separaram o Dianyaman com a energia? Ajudaram a separar, né? Não que isso foi o ponto principal, né? Mas ajudaram a separar. Vamos ver se houve alguma magia, alguma coisa energeticamente que ajudou a unir o Ousran Coat da Demetrius aos Demetrius. Será, gente? Vamos ver, né? Houve alguma coisa feita, sei lá, alguma energia pensada ou trabalhada para unir a Demetrius Demetrius ao Ousran Coat. Isso sim, ó. Vamos lá. Me falaram, tá fazendo do mesmo jeito que eu fiz. Gente, de novo? Ai, pelo amor. Gente, eu embaralhei e o homem saiu de novo. Que isso? Olha as perdas. Então, eita puta merda, velho. Vou colocar as duas cartas aqui assim, do lado separado. Vamos lá, gente. Vamos botar aqui embaixo. Deixa eu ver se dá para pegar. Deu? Então, o que eu vejo aqui? Olha só. De novo, esse homem apareceu. Tá? Dizendo que a vida desse homem estava infeliz. Esse homem que fez alguma coisa para Demetrius Demetrius, ele estava com a vida, os ventos, desorganizada, né? Não estava feliz. Estava tendo muitas perdas, como fala aqui, a carta das perdas, né? Então, essa amizade com Demetrius, impressionante, eu era a segunda fofoqueira, hein? Era a sorte dele, né? Ter uma amizade, estar próximo de Demetrius, era a sorte dele, tá? Então, sim, ele tentou, fez alguma coisa para se aproximar de Demetrius e liberar os caminhos dele. E os caminhos desse homem eram muito fechados, gente. Ele estava com a vida bem complicada, tá? E aqui me fala, olha, a carta dos desgastes, a carta do equilíbrio. Então, Demetrius traria um equilíbrio para a vida dele, tá? Então, sim, ele colocou uma energia positiva para poder se unir a Demetrius, tá? Para que a vida dele mudasse. A vida dele estava cheia de perdas, com caminhos embaraçados, tá? Então, a sorte dele seria investir nesta aliança com Demetrius dele, tá? Como a gente viu aqui, ó. A estrela e o aliado. Então, sim, tá? Houve, sim, uma forcinha da espiritualidade, né? Para dar uma ajudinha aí para o Boa e Magia, que estava desesperado, com os caminhos bloqueados, Ah, a vida toda lascada, né? Cheia de perdas. Então, o que é a solução dele? Se aliar a Demetrius e Demetrius, tá? E aí, aqui mostra também que apesar dessa situação, o casamento, ó. O equilíbrio e a carta do desgaste fala que o casamento não é bem estruturado, tá? Então, assim, eles estão vivendo já desgaste na relação, tá? Então, é isso, gente. Eu trouxe aqui o Baralho Cigano. Porque eu acho que o Baralho Cigano é o que mais... É o oráculo mais adequado para esse tipo de perguntas de espiritualidade, de energias, tá? A gente viu que sim, houve uma forcinha aí energética para Jan e Demetrius se separarem, se distanciarem, brigarem, se detestarem. E também houve uma forcinha ali para que Ousã e Demetrius se unissem, né? Havia outros interesses no meio, tá? Simples assim. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.